Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo nº 7 barra 2024, contido no processo nº 102 barra 2024, de autoria coletiva, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Allan Luciano Ruschel, relator, vereador Velocino Es, com a palavra o relator. Senhora Presidente, peço a dispensa da leitura por já tê-la feita em primeira discussão. Vereador Velocino Es, dispensa concedida, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Para declarar voto, senhor Presidente. Para declarar voto, o vereador Zé D'Ambrós. Senhora Presidente, nomes colegas, primeiro quero saudar o proponente, nosso colega, de partido, o mais conhecido como Tequila, o Gemerson Hoffman, que faz uma bela de uma homenagem a quem nos... é referência, na verdade. O Allan veio para essa cidade e só trouxe alegrias. É uma demonstração de superação, um ser humano muito querido e que a cidade precisa reconhecê-lo. Então, parabéns, muito merecida homenagem e nada melhor que essa cidade reconhecer todo o esforço pela equipe da juventude e também por aquilo que aconteceu naquela tragédia que o mundo ficou chocado. Então, meu querido colega Gemerson, bela homenagem, merecido título. E eu acho que essa casa que representa o povo de Caxias está dando verdadeiro reconhecimento a um atleta que é um exemplo de superação através do esporte, através de tudo aquilo que aconteceu na sua trajetória de vida. Então, com certeza, votarei sim. E parabéns mais uma vez ao nobre colega Gemerson, que presta essa belíssima homenagem a um cidadão que hoje é nosso e muito mais caxiense por tudo aquilo que representa aqui com o time do Juventude. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.